Nos últimos anos, as taxas de transferência pagas pelos clubes de futebol para seus jogadores dispararam. Em 1975, Giuseppe Savoldi foi contratado pelo Nápoles por um recorde mundial de 1,2 milhão de libras, tornando-se o primeiro jogador de 1 milhão de libras no mundo do futebol. 42 anos depois, em 2017, o Paris Saint-Germain contratou o atacante do Barcelona Neymar por um recorde mundial de 222 milhões de euros, ou 199,80 milhões de libras, mostrando a rapidez com que o valor de mercado dos jogadores de futebol se acelerou. Neste vídeo, você irá conhecer os 10 jogadores com maior valor de mercado da atual edição da Liga dos Campeões da Europa. Antes de iniciar, eu peço o seu like e sua inscrição aqui no Desarme Central, para você receber mais conteúdos como esse e muito mais. Em décimo lugar temos, Duzan Varrovic, o sérvio que atua como atacante da Juventus e da Seleção Sérvia está avaliado em 85 milhões de euros. Em nono lugar está Romelu Lukaku, o belga que atua como atacante do Chelsea e da Seleção belga, tem um valor de mercado de aproximadamente 85 milhões de euros. No oitavo lugar da lista, temos o Neymar, o atacante do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira está avaliado em 90 milhões de euros. Em sétimo lugar, temos o português Bruno Fernandes, que atua como meio campista no Manchester United. E é claro, na Seleção de Portugal, ele tem um valor de mercado, a exemplo de Neymar de 90 milhões de euros. No sexto lugar da nossa lista está Kevin De Bruyne, o belga que atua como meio campista no Manchester City na Seleção belga. Também tem um valor de mercado de 90 milhões de euros. Chegamos aos 5 jogadores mais bem avaliados na Champions League, em relação ao seu valor de mercado, mas antes se está gostando do vídeo, já deixa seu like e se inscreva no canal. Dito isso, continuamos nossa lista. No quinto lugar e também avaliado em 90 milhões de euros, temos Phil Foden. O inglês atua como meio campista no Manchester City na Seleção inglesa, e é considerado um dos melhores jogadores jovens do mundo. Em quarto lugar, temos o ala-direita Mohamed Salah, do Liverpool, e da Seleção egípcia. Considerado um dos melhores jogadores do mundo atualmente, o egípcio possui um valor de mercado de 100 milhões de euros. Em terceiro lugar, temos Vinícius Júnior, o atacante do Real Madrid e da Seleção brasileira, que é um dos jogadores com maior poder de drible do mundo. Está avaliado, assim como Salah, em 100 milhões de euros. Chegamos ao segundo lugar da lista, e nele temos o norueguês, Elin Hala, que atua como atacante no Borussia Dortmund, e na Seleção norueguesa, hoje está avaliado em 150 milhões milhões de euros. E em primeiro lugar, temos, Kilian Mbappé, o atacante francês atualmente no Paris Saint-Germain, e que é considerado um dos melhores jogadores do mundo. é conhecido por seus dribles, velocidade e finalização, e hoje é avaliado em 160 milhões de euros. E mais uma vez, se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal para fortalecer o nosso trabalho. Deixe o seu like e até o próximo vídeo.